Oi gente, eu sou a Lulampe e espero que esteja tudo bem com vocês. Na aula anterior, eu ensinei a fazer o molde dessa máscara, mas também disponibilizei no vídeo ele em PDF, os moldes M e G, tá? Tá? Hoje nós vamos aprender a fazer a máscara, mas também está na descrição do vídeo, em PDF, o molde G e o M. O G é o que eu uso, tá? E o elástico também é regulável, tá? Porque muita gente pediu para eu fazer com elástico regulável, né? E realmente fica mais fácil, né? Nesse caso, tá? Nós temos o grupo Lulamper Moldes. Esse grupo é para os inscritos no meu canal, tá? Eu deixo lá as fotos dos moldes, das peças, tem bastante gente, tem mais de, acho que tem 42 mil pessoas lá já. Se você tem interesse em participar desse grupo, sabe? Se inscreva no meu canal, tá? Não esqueça de ativar o sininho e acesse o link do grupo Lulamper Moldes que está aqui abaixo, na descrição do vídeo, tá? Vai estar escrito lá, link para o grupo Lulamper Moldes. Clica no link, pede participação que eu aprovo com muito prazer, mas não se esqueça de se inscrever no meu canal, principalmente você que gosta, né? das minhas aulas. Se você está aqui é porque você gosta, né? Com certeza. E um carinho, quero mandar um carinho, um beijo, tenho um carinho muito especial por todos vocês que estão comigo, para os inscritos do meu canal, que estão, que gostam do que eu faço, tá? Muito obrigada, gente, de todo o coração, tá? E também agradeço a todos vocês que estão inscritos no canal, que estão se inscrevendo no canal das minhas filhas, Larissa e Darel. O link está aqui abaixo também. Muito obrigada a todos vocês, tá? Ah, me sigam no Instagram, hein? Não esqueçam, tá bom? Então, vamos começar a fazer essa máscara. Gente, eu tô usando o tricoline de algodão. No vídeo anterior, eu ensino a fazer o molde, o molde M, e explico também, se quiser, diminuir um pouco. E no grupo Lulamper, né? Que o link está aqui abaixo, quem quiser participar, pede participação, que eu aprovo. Só que você precisa estar inscrito no meu canal, porque lá esse grupo é para os inscritos no meu canal. Então, eu tô deixando a foto dessa forma, porque aí vocês vão ver a numeração, é muito mais fácil acompanhar o vídeo, claro que eu explico, né? Como é que faz. Mas é muito mais fácil vocês ficarem acompanhando assim, e depois só é cortar, que fica dessa forma, tá? Tá? Esse aqui tem outro. E também, esse aqui é o M, mas tô deixando também o G. E aqui, também, na descrição do vídeo, tem o link dos moldes em PDF, tá? Tamanho M e tamanho G. Esse que eu tô fazendo aqui é o G, ok? Então, vamos lá. Vamos pegar duas peças, aqui eu tô usando o principal e o forro, né? Pegar o molde, olha, aqui é dobra do tecido, observe como é que fica, assim, tá? Coloque em cima e corta do mesmo tamanho as duas peças, ok? Aí, vamos fazer isso. Na dobra, aqui, olha, nós vamos medir dessa dobra pra dentro, dois centímetros e meio e marca. Mais aqui, dois centímetros e meio e marca, um pouquinho acima. E vamos fazer um risco aqui de quatro centímetros, contando dessa base pra cá. Pronto. Passar um pezinho de máquina, começa com retrocesso aqui nessas medidas até aqui. Passou esse pezinho de máquina, olha, aqui eu passei o pezinho de máquina, vamos entender assim. Pronto, passei o pezinho de máquina. Aí, eu faço isso. Eu vou fazer aqui assim pra ficar melhor, assim. Eu abro... E centralizo. Aqui tá a dobra, né? Eu vou centralizar com a costura que eu fiz, tá? Não é um pezinho de máquina, é uma costura normal aqui, tá? Começa com retrocesso, termina com retrocesso em cima da marcação. Aí, vocês vão abrir aqui, ó. Centralizar, colocar aqui o meio com a costura. Ajeita um pouquinho mais acima, tá? Assim, olha. Fica assim. Aí, passa pro lado direito. E da onde tem a costura? Olha. Da onde tem a costura? Aqui, que é a costura. Nós vamos medir. Olha, aqui tem três centímetros e meio. Nós vamos medir mais ou menos aqui na mesma direção dessa pontinha aqui, olha. Onde tem a abertura, tá? Olha aí, ó. Tá? Aí, nós vamos medir. Da costura pra dentro, pro lado, três centímetros. E faz uma marcaçãozinha. Pro outro lado também. Olha, aqui tá o cortezinho, né? Nós vamos marcar daqui do meio, onde fizemos a costura pra cá, três centímetros. Ou seja, ficou seis centímetros aqui essa marcação. Três pra um lado e três pra outro, a partir da costura. Aí, nós vamos pegar essa marcação de três centímetros e dobrar. Olha, vamos dobrar assim. E vamos levar, vamos trazer até aqui, olha. Faz essa marcação. É uma preguinha, gente. Tá bem bonitinha assim, olha. Fica rente aqui, olha. Fica rente a essa parte que tá solta. Fica assim, olha. Eu vou fazer dessa forma. Tá? Faz assim do outro lado também. Aqui eu vou colocar um alfinete. E vou fazer a mesma coisa. Aqui, olha. Medi os três centímetros. Vou também marcar e vir até aqui. Do jeito que eu fiz do outro lado, olha. Bem simplesinho. Tá? E vou fazer com a unha mesmo. Tá? Se fizer ferro, passe a ferro. Fica bem bacana, olha. Pronto. 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 Fica assim. Dessa forma, olha. Dessa forma. Aqui, aqui. Eu mostro bem, gente, pra que não resta um dúvida pra vocês, tá? Pronto. Aí, o que vocês vão fazer? Depois de todas essas preguinhas, vocês vão passar, né? Aqui já tem a costura do meio. Passar uma costurinha, tá? Aqui, olha. Só pra prender essas pregas. Uma costurinha aqui. Um pouquinho acima desse cortezinho aqui, ó. Essa abertura. Uma costurinha reta, tá? Só pra prender. Aí, vai pegar essas duas partes aqui, olha. Passa um pezinho de máquina. Olha como é que eu fiz. Peguei assim. Dessa forma. Aí, eu vou passar aqui um pezinho de máquina. Pronto. Passei o pezinho de máquina. Aí, eu abro a costura. Olha. Abro a costura. Deixo retinho aqui, né? Do jeito que tá. E começo... Olha. Aqui tá a parte, né? Onde eu fiz a costurinha agora. Aí, eu passo um pezinho de máquina. O pezinho de máquina da minha 075. Passo daqui até aqui. Começo com retrocesso e termino com retrocesso. Ok? Eu vou fazer isso nas duas partes. Então, observem do jeito que ficou. Tá? Ainda nem cortei. Agora, eu vou cortar pra vocês verem. Vou cortar exatamente aqui nessa parte, tá? Que é a parte do queixo. Pronto. Olha. A costurinha tá aberta, né? Agora, nós vamos fazer isso aqui, ó. Sempre gosto de ajeitar direitinho. Fica assim. Tá? Tá do lado direito. Aqui, na parte de cima, eu encontro o meio e vou marcar. Aqui também eu já encontrei. Nós vamos pegar direito com direito. Aqui, gente. Aqui, ó. Tá? Colocar aqui. Aqui. Vocês podem estar perguntando, mas por que que a lua não pega direto? Se você marcar, você tem aqui o norte. A peça fica mais bonita, porque o tecido cede quando você costura, né? Então, é bom que marque sempre o meio. É uma dica pra vocês. Agora, vamos pra parte do queixo. Coloca aqui, olha. Costurinha com costurinha. Tá aqui. 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 Olha. Aí, eu vou passar uma costura. Nós vamos fazer isso. Pezinho de máquina. Vai. Começa aqui nessa lateral. Vamos. Fechando apenas uma lateral. E vamos subir e terminar aqui. Pra essa parte ficar aberta. Tá? Quem quiser já fazer isso aqui, olha. Dobrar menos de um centímetro pra dentro. Nas duas peças e já costurar, pode fazer. Eu não faço, tá? Eu faço normal e depois eu desviro. Tá? Mas cada um tem uma forma de costurar. Tá? Então, vamos lá. Aí, eu vou desvirar a peça, tá? Vou desvirar pela abertura, né? Que vai ficar. Ok? Gente, eu tô usando essa minha tabinha aqui de passar, porque fica mais fácil de vocês visualizar o branco, né? Olha, é uma tábua assim que tá aqui no meu canal, tá? Muito facinho de fazer. Tá? Isso aqui é removível. Tá? Dá uma olhadinha no canal. Tá? Gente, vamos começar. Pezinho de máquina com retrocesso e termina com retrocesso. Olha, é muito importante que esse pezinho de máquina seja sempre bem direcionado. Tá? Evitar de vai pra um lado, vai pra outro, não. Vão devagar, tá? Eu costuro mais rápido, porque eu já tenho prática. E quem costura também, que já tem prática, é muito fácil. Mas pra você que tá começando, vai devagar, tá? Fica bem bonita a peça. Vamos lá. Então, gente, já desvirei, passei a ferro. Olha que peça linda que fica. Aqui. Tá? Agora, olha, aqui a abertura, né? Que eu já coloquei pra dentro. Eu vou passar uma costura rente. Aquela costura rente que eu falo, é essa bem perto da dobra, tá? Vou passar nessa lateral e nessa outra também. Tá? Em cima e aqui embaixo. Depois que eu passei essa costura, nós vamos pegar o elástico. O elástico que eu tô usando é o número 6 e eu cortei as duas peças 21 centímetros de elástico. Eu vou fazer dessa forma, porque o elástico regulável, como tem, né, vários tamanhos de rosto, tem muita gente pedindo, né, que tem dificuldade de diminuir. Aqui, eu resolvi fazer essa assim. Quem não quiser colocar o elástico regulável, vai diminuir aqui na lateral um centímetro e meio. E quando costurar, já vai prendendo o elástico. Pra mim, eu uso 14 centímetros pra cada lado, tá? Mas esse aqui é pra regular. Então, depois que eu passei essas costuras, né, que eu falei, aí eu vou dobrar aqui, olha. Colocar o elástico, dobrar um centímetro e meio. Aqui. Um centímetro e meio, tá? E vou passar uma costurinha rente prendendo. Quando eu passo a costura, eu já vou prendendo essa abertura. Vou fazer isso dos dois lados. Aí, eu vou dar um nó em cada lado, tá? Pra esconder esse nó, ok? Então, já fiz as costuras, né? Esse elástico aqui, olha, eu já coloquei. O outro lado aqui. Mostrar aqui de novo o nozinho que eu faço, olha. Vai por baixo e coloca depois por cima. Aí, eu ensino em todos os meus vídeos que eu faço esse elástico regulável. Prende. E coloca pra dentro. Pronto, gente. Máscara pronta. Agora, eu vou... Deixa eu medir. Medir, né, pra ver quanto ficou. Olha, ela assim, dobradinha. Vamos abrir bem, olha aqui. 13 centímetros. Aqui embaixo. 11 centímetros. E aqui em cima. Olha, daqui pra cá. 11 centímetros e meio. E a altura. 15 centímetros. Ok? Agora, eu vou colocar pra vocês verem como ficou. Então, meninas e meninos. Olha que máscara linda. Vejam. Aqui. Fica excelente, tá? Aproveite bastante. Se cuidem. Grande beijo pra vocês. Deixem seus comentários. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí Obrigado.